Cadê o Fallen? O Vini vai pra monte? Mano, obrigado. Muito obrigado, viu? Eu tô assistindo vocês e trabalhando também, você vê? Salve, Gal. Salve. Uma das líneas mais fortes que BR já teve. Abraço. Mano. Brasileiro já teve muito line boa, velho. Já teve muito line boa. E desde 1923. Grande abraço do Faustão. Tamo junto. Eu acho assim, sendo bem... Fausto Silva, um abraço. Sendo bem sincero, eu acho que essa line up da Fúria, salve, tem um potencial pra ser uma das line ups mais fortes que o Brasil já teve. Tem um potencial e uma expectativa. Comecei a acompanhar. Se é, não dá pra falar que é. Até hoje ficava dividido por qual time torcer, mas essa Fúria agora não tem como. Juntou as peças pra conquistar meu coração de vez. Agora vai. É, então. Aí, velho. É, no papel, o papel aceita tudo, velho. O papel aceita tudo. Eu já ouviu essa frase algumas vezes e faz sentido, né? É, que nem a... Tem a discussão, né? De Max, Tubarão, Verstappen. Se vai ser melhor que Senna. Se vai ser melhor que Hamilton. Ele tem o potencial, velho. Tem o potencial. Se vai ser, não tem como saber, né? É o potencial, velho. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. Eu achei muito legal o Tchelo ter ido pra lá, mano. Uma chance de ouro pra ele, cara. O Tchelo é um moleque 10 pra caralho. Ele gosta muito do Tchelo. Deu mole? Não deu mole nada, mano. Tô muito feliz onde eu tô. Antes do Fallen ir pra Fúria agora, eu conversei bastante. A gente conversou bastante, tá ligado? Ele tava conversando comigo. Tô conversando com ele de... Talvez, possivelmente, querer montar um time junto, etc. Mas acabou não casando. Acabou dele querer ir pra Fúria. E até então ele até me perguntou se eu tava interessado de ir também. Pra me tentar falar com os caras lá. Mas eu não fiquei na vontade, não, tá ligado? Não tenho vontade de ir pra Fúria, não. Eu acho que o First eu voltaria a jogar se fosse com o Fallen, tá ligado? Na Fúria lá. Se não, não. Se eu ainda pretendo atingir a tarefa, eu prefiro ir planejando. Cara, o meu planejamento é moldar os moleques, tá ligado? Moldar eles e tentar ganhar alguns campeonatos com eles. Ou, se não, tentar fazer eles crescerem bastante dentro do jogo deles, né? Pra abrir um pouco o horizonte dos moleques também. Mais pra frente, eles conseguirem competir em um high level comigo ou sem mim, tá ligado? É isso que eu penso. Code, sei que é passado, mas sempre tive curiosidade em saber. Quando você tava em BRSL Colônia, você tinha falado que ia sair durante o camp? Cara, não. Em Colônia, eu acabei decidindo depois do camp mesmo. Depois do camp que acabou o camp, a gente foi pro quarto do hotel lá. A gente tava jogando treino e... Não tava legal como tava e eu resolvi sair, tá ligado? Não, pô. Nem isso, Anderson. É que, mano... Quando eu fui pro... Pro Face lá, né? Eu fui porque eu queria realmente sair e tal, né? Do IVR. Porque as coisas não estavam legais e tal. E também eu acabei... Tipo, foi legal o tempo que eu passei lá, tá ligado? Mas, mano, a época do Covid meio que me... Acabou um pouco comigo, tá ligado? E... Depois disso, mano... Foi, tipo, eu fiquei... Acho que fui quase dois anos lá na Sérvia lá, tá ligado? E era, mano, muito chato, tá ligado? Foi, tipo, um lugar bem bosta de ficar, mano. Não gostei muito não, mano. Então, tipo... Hoje em dia, mano, eu prezo muita parte da... Da saúde mental, tá ligado? Então, tipo, tá num lugar... Com pessoas boas e tal, me deixa bem, tá ligado? Mas tem que ter bastante paciência jogando, velho. Tem que calcular os seus riscos, tá ligado? Tá ligado?